Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Como sempre, muito bom te receber hoje, sabadão, né? E começaram a surgir na internet gameplays de Dragon Dogma 2. Esse game que até então, como vocês viram, eu não tinha muito interesse e tal, mas depois do último vídeo que eu vi, me clicou, velho. E eu não vou mentir pra vocês, não. Estou com vontade de jogar isso aqui. Lá na Tokyo Game Show foi disponibilizado uma demo pra galera que está lá jogar. E aí vários veículos começaram a postar. Então a gente tem aqui dois vídeos, um de 6 minutos, outro de 14, tá? São ao todo 20 minutos aí de gameplay. E eu gostaria de estar vendo eles junto com você. Eu ainda não vi, tá? Quero ver junto de vocês pra ter a experiência, ver qual é que é. Tá tudo em japonês, não vamos entender eu, pelo menos não vou entender bulhuvas. Mas pelo menos a gente vai ver as imagens, como é que está. Infelizmente, não está em 4K, né? Tudo que eles têm publicado, pelo menos até esse momento que eu tenho visto e procurado, tem sido em 1080p. Então vai ficar um pouco quadriculado uma coisa ou outra e tal. Mas dá pra gente ter uma noção, beleza? Bora lá. Está no comecinho do vídeo de 6 minutos. É, já começou mal. Vamos lá. O cara está jogando com... Não sei... Galera, eu não entendo de Dragon's Dogma, tá? Tanto que eu vou pegar, eu vou comprar o primeiro pra poder jogar com vocês de tanto que vocês falaram bem do game, né? E aparentemente esse aqui é a classe lutador, cavaleiro, alguma coisa assim. Ele pegou a raça que parece um leão. Se eu não me engano, tem duas raças, né? Eu não sei os nomes, não sei nada, galera. Vocês não podem falar nos comentários aí. Mas se eu não estiver enganado, tem os... Os humanos. E tem essa outra raça aí, que é tipo uns leoninos, né? Que da hora, mano. Agora o cara está jogando de ladrão, certo? Acho que é isso. Que é um boneco mais rápido. Que louco, mano. Essa arma do maluco. Nossa, está bonito, né, velho? Caramba, mano. Está bonito, cara. Eu vi algumas pessoas comentando... Ah, o gráfico está zoado, não sei o quê. Na CG pode até ser, mano. Eu acho que eles sofrem do mesmo da Ubisoft, tá ligado? Na CG é bem mais simples que o próprio gameplay. Tá legal, mano. Eu sei que a gente não está vendo em 4K também, né? O que dá uma baita diferença e uma ilusão, na verdade, né? Mas olhando assim, cara... Está interessante. Está interessante. E o mais legal disso tudo é que quando começa a soltar muito gameplay, assim, cara... Pô, o jogo aparentemente está bem caminhado e logo os caras anunciam uma data, cara. Já pensou se esse jogo saísse esse ano ainda? Eu ia ficar tão feliz, mas não vai, não. Esse jogo aqui, eu acho, que sai lá para abril, maio, do ano que vem, cara. Olha lá. Não sei. Não sei. O que vocês acham? Olha uns Goblins ali, mata aí. Eu não sei se é o cara que não sabe fazer ou se não tem mesmo. Nossa, ele sequestrou o Goblin, cara. Olha lá. O Arkzinho, sei lá o quê. Ah, mas isso aí foi zoado, hein, mano? Ele só jogou o bichinho no chão e ele morreu? Então, eu ia falar o seguinte... Oi, que louco! Eu ia falar o seguinte... É... Eu não sei se o cara não sabe fazer ou se não tem isso no jogo. Vocês que jogaram o primeiro, me falem. Ah, talvez o primeiro não tenha, né? Seja bem mais datado, mas... Um joguinho desse aqui precisava ter um lock, né? Você poder lockar o boneco que você quer bater. O que é isso, cara? Ah, legal. Sobe nos bagulhos. Vocês não acham que ele devia ter um lock, assim, para você lockar no inimigo? Mas não sei, né? Olha esse bagulho, mano. Um ogro, um trásco das montanhas. Sei lá. Olha o tamanho da vida desse bagulho. Olha lá em cima, galera. Minha nossa. Caraca, velho! É que a letra, hein? Olha lá. Agora apareceu. Olha o tamanho da vida do bagulho. Olha o tamanho da vida do bagulho. Olha, mano. Ele fica todo ferido. Ah, ele fica todo ferido e cai. Olha lá. Nossa. Mas o que a gente viu lá no trailer, né? Olha que louco. Cara, isso aqui é muito louco. Isso aqui me lembra muito Shadow of War ou Shadow of Mordor. Não sei. A gente fazia assim em um deles, né? Que louco, mano. Olha ele todo ferido, cara. Pô, tá legal, mano. Mas o cara tá matando o outro. Será que ele morreu? Eu acho que ele morreu, mano. Ele tá matando de novo. Ah, cortou. Ah, agora ele tá jogando um pouco de arqueiro, ó. Focado em tiro à distância, né? Óbvio. Olha lá. É um Legolas. Pergunta, galera. O primeiro jogo dá pra jogar... É só single player ou dá pra jogar com amigos? Pô, isso aqui jogar multiplayer seria animal, mano. Tipo um Monster Hunter, né? Pô, isso aqui seria do caramba jogar com a galera. Os bonecos sobem, será? Eita. Ah, tem uma estamina ali embaixo, ó. Tem uns comandos, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Não dá pra chegar com o mouse ali que sobe a... Mas aqui embaixo, ó. Bem abaixo de onde eu tô com o mouse aqui. Vocês estão vendo a barrinha de vida. Embaixo é uma barrinha de estamina. A gente tem um mapinha aqui, alá Assassin's Creed antigo. Embaixo tem os comandos no direcional, ó. Vai, vem, ajuda e espere. Pra você mandar os compênios ali, os... Os caras fazerem alguma ação, alguma coisa do tipo, né? Câmera? Aí. Aí, acabou? Aí, aqui acabou. Deixa eu colocar no outro vídeo aqui, peraí. Deixa eu colocar no vídeo agora de 14 minutos. Tá bem baixinho, galera. O vídeo em si tá bem baixinho, tá? O cara gravou bem baixinho. Só pode ver aqui, ó. Tá no limite do áudio, ó. E aqui no OBS também tá no limite, cara. Só que o cara gravou bem baixinho. Vamos ver. Aqui já é outra pessoa. Esse aqui é o gameplay da IGN, tá, galera? Esse de 14 minutos que a gente tá vendo agora é o gameplay da IGN. Eu me lembro que eu... Olha um grifo louco ali. Eu me perguntei. Eu lembro que eu perguntei pra vocês, né? E, cara, de, sei lá, mano, 30 pessoas, 29,5. Até uma meia pessoa. Todo mundo comentou que o primeiro jogo é maravilhoso, que vale a pena jogar. Tem gente jogando até hoje. Que vale jogar, colocar um modzinho. Que o jogo é um dos melhores RPG que já jogou na vida. E por isso ganhou minha atenção, saca? Graficamente olhando não é nada absurdo, não, cara. Mas, pô, se realmente esse jogo, ele for tudo isso que vocês que jogaram o primeiro estão falando, acho que vai valer muito a pena e eu acho que eu vou me divertir um bocado, cara. Um bocado. É o tipo de visão de câmera que eu gosto. Coisas que tem magia medieval, essas coisas, eu acho muito louco. Às vezes vocês veem eu reclamando e falando, pô, ah, eu não gosto de ficção. Perdão, eu não gosto de mitologia, dessas coisas, em Assassin's Creed. Mas em Assassin's Creed, tá, galera? Em outros jogos eu adoro magia, monstro, raio voando na tela e vamos que vamos. Nossa, que dó, mano. Tá muito baixo esse clipe da IGN. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu faço uma gambiarra aqui. Peraí, acho que eu sei o que eu posso fazer aqui. Peraí. É, agora tá no limite do limite. Ainda assim não muda muito não, mas tá no limite do limite agora. Agora tá. Eu gostei dessa classe, mano. Tudo quanto é jogo, assim, onde pode escolher classes, né? Eu primeiro, eu sempre começo com algum cavaleiro, com algum cara que tenha armadura, escudo, espada. Sem contar que tem duas classes depois que eles mostraram pra gente lá, né? Que é o... O mago... Mago não, perdão. Que é o... O lanceiro, né? Tem um lanceiro, o cara da lança. E depois tem um arqueiro mágico, tal. Que solta flechas mágicas. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês os assets que a Capcom mandou pra gente. Eu vou mostrar pra vocês. As imagens. São bem legais. No finalzinho, tá? Tipo, é um mundão aberto de aventura, mano. Eu espero que seja cheio de vida, viu? Uma hora ou outra aparece um Goblinzinho. Mas eu espero que tenha mais, cara. Mais. Vocês que jogaram primeiro. Como é que é o mundo aberto do primeiro game? Tem bastante interação? Tem bastante inimigo? Ou você fica andando, 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 demora pra encontrar alguém? Olha que legal o efeito da espada, mano. Do fogo na espada e no escudo. É, eu acho que não tem lock mesmo, galera. Porque aqui é IGN jogando. E geralmente eles... Eles procuram esse tipo de coisa, né? Eles dão uma fuçada no gameplay e tal. Não é qualquer pessoa inexperiente jogando. Então eu acho que não tem lock de boneco mesmo, não. Olha um grifão. Mano, vai lá lutar com o grifo, velho. Nem que morra, mano. Vamos ver como é que é. Olha o tamanho. Ele vai pegar um boizinho? É um búfalo? O que é aquilo ali? Não, mano. Foge não. Eu fico assim. Foge não. Vai lá lutar, mano. Vamos ver o bagulho. Olha lá. Começou a treta. Mano, não tirar nada da vida do bagulho, cara. Misericórdia. Não entendo nada. Não sei. Não sei. Mano, não vai embora não, mano. Foi embora. Ó, acabou a estamina. Ele cansa. Mano, os companion dele tá tudo lá lutando, velho. Volta, maluco. Ah, ele tá dando o comando ali embaixo. Tá vendo? Ó, come. Olha ali embaixo, perto do mapa. Ele apertando come ali várias vezes. Os bonecos vêm. O Jorge veio. E a galera continua lá, mano. Tem uma galera que continua lá. E ele tá apertando, ó. Come. Come. Volta lá, mano. Poxa. Poxa, higiene. Mano, olha a galera brigando, cara. Volta ali. Briga com os caras. Pelo amor de Deus. Eu fico puto, velho. Eu fico puto, mano. Isso é eu que tô jogando. Nem que eu morra, velho. Vamos lá. O cara quer gravar gameplay só de corrida, mano. Aí, ele ganhou coragem. Não, não bate na mulher, não, mano. Os cachorros. Olha o tamanho do bagulho que apareceu ali. É um lobisomem? É um lobisomem, velho. É um lobisomem. Cara, se eu pudesse sugerir, era os caras colocar um lock, mano. Faz falta. Ai, que louco. Legal. Cadê aquele lobisomem grandão? Sumiu. Não, mas ele tá aí ainda. Olha a barra de vida enorme lá em cima. Olha, ele tá em algum lugar aí, ó. Tá lutando com alguém em algum lugar. Ah lá, ó. Vocês concordam comigo? Que sem locar fica bem difícil, cara? Ai. Caraca, mano. Nossa, velho. Tem dano de... Legal. Gostei disso. Tem dano de... Nossa, olha lá, mano. Quando você toma dano, o boneco fica... Olha lá. Tem dano de impacto... Da porrada. E dano de impacto com o chão. Vocês viram? Tendo que a resolução não ajuda, né, mano? Ó, tem um lá em cima lá dele já, ó. Ó, grudado nele, ó. É o... Como é que é o nome? É o... O ladrão, né? Sei lá. Nossa, ele jogou o cara longe! Maluco! Ele jogou o cara longe! Olha lá, voltou e subiu de novo, olha lá. Tá de brincadeira. Ah, tem duas vidas! Saquei, saquei, saquei. Ó, galera. Tá vendo aqui em cima a vida dele? Tá vendo que tem um pontinho bem pequenininho aqui onde tá meu mouse, ó? Bem aqui. Ó, tá vendo, ó? Tinha dois. Então, quantos pontinhos o cara tiver... É o quantas vezes você vai ter que zerar a barrinha dele, mano. Caraca! Olha lá, eles zeraram uma... Aí apareceu outra barrinha, mano. Caramba, velho. Nossa, matou. O que aconteceu? Não pode cair na água? Não pode cair na água, velho. Aí não, hein, Capcom. Caiu na água, volta nadando, pô. Ó, um colega ali, ó. Jorge, tá mal das ideias. Eu tô achando a movimentação ainda um pouco lenta, mano. Repito. Não sei se é assim mesmo o lance da franquia, né? Sei lá. Mas tô achando um pouco lento. Olha lá, mano. Caiu na água, já era, velho. Ih, ele também caiu na água, morre? É. Cara, a água é mortal pra todo mundo. É alguma coisa da lore, galera, do negócio? Ó, a mesma coisa que a Ubisoft, mano. Ó, os bonecão feio. Mas o gameplay é bonito. O gameplay que eu digo, o cenário, no momento do gameplay tá bonito. Mas o bonecão tá feio. Bem feio. Ó, ele chamando. Hum? Pera aí. O mapa? Item, mapa, quest, equipamento, status e configurações, né? Olha o mapa, cara. Onde eles estão aqui, ó. Isso aqui deve ser onde eles estão. Aí tem tudo isso aqui, ó. Não sei se isso aqui é só uma região. Ou se o mapa inteiro do jogo é isso. Não deve ser, né? Deve ser só uma região mesmo. Tá regenerando a vida? Tá regenerando a vida? Ó, humanos. Cara, o lance de não locar... Eu vou apanhar muito, cara, nesse lance de... De não ter um lock no boneco. Eu mesmo tenho que mirar onde tem que bater, tá ligado? Vou apanhar bastante. Eu vou apanhar bastante. Acabou. Acabou, mano. Galera, então é isso. Nós vimos aí 20 minutinhos, né? De Dragon's Dogma 2. Gameplay da demonstração que tá lá no Japão pra galera poder testar. É aquela coisa, mano. Olhando o game, eu acho que eu vou me divertir bastante, cara. Tem algumas considerações, como eu falei pra vocês. Eu acho que deveria locar os inimigos, primeira coisa. Mas é choro meu, tá? É mimimi meu. É coisa de jogar e aprender e já era, tá ligado? As expressões dos bonecos, as coisas em game, tá bem ruimzão mesmo, né? Dá pra ver que a Capcom, ela investe bastante em Resident Evil, por exemplo. E o resto das franquias meio que dá uma cagada aí quanto a investimento nessa parte aí. Meu ver, tá bom? Ah, Calil, mas eu sei que é mundo aberto, eu sei que tem diferença. Mas é a mesma coisa da Ubisoft, velho. Mesma coisa. Tipo, o mundo é maravilhoso, tal, pá, mas as expressões, o boneco, a modelagem, muitas vezes, não é das melhores. Bom, independente disso, eu acho que é um game que quando sair eu vou atrás pra poder estar trazendo no canal. Qualquer novidade, qualquer novo gameplay a gente vai estar trazendo também e eu vou ver se eu pego, né, o primeiro game pra experimentar junto de vocês. Vou pegar a versão de PC, porque pelo que eu vi, né, a versão de PC é a única que dá pra pegar uma legenda baixada de algum lugar. A versão de console não tem nem legenda, né, em português. Esse 2, mano, localização já acho que não vem mesmo, embora eu quisesse muito, mas pelo menos legenda em português esse novo com certeza vem. Galera, vou ficando por aqui, comenta aí o que você achou, beijo no coração, até a próxima, valeu, tchau, tchau. E aí